Mãe! Ô! Presente! Nem foi combinado, não! Ela já sabia que ela ia ganhar! Olha, gente! Ganhei o presente do dia das mães dos meus filhos, da Emily e do Bruno! Falta da Lina! Deixa eu abrir! Opa! Chocolate! Olha! E... Olha! Um sapato! Que lindo! Presente do dia das mães! Ai, que chique! Muito bonito! Será que vai ficar grande? Não vai, não! Depois eu provo! Gostou? Eu amei! E um chocolatizinho para gostar o seu dia! Chocolate! Obrigada, meus amores! Dia das mamãe é todos os dias, né? Mas amanhã é o dia especial! Esse foi do dia das mães! Hum! Tá cheiroso! Cheiro de novo! Mas mãe! O Corona! O Corona! Tá reprendo! Ai, que lindo! Olha! Gostou? Gostou? Amei! É do jeito que você queria? Do mesmo jeitinho! Ah, tá bom! Deus abençoe! Muitos anos de vida para vocês! Trabalhar, sucesso! Eita, que sapatinho lindo! Bonito, né avó? Grava aí, avó! Sapatinho lindo! Bonito! E aí, meus filhos, mãe! Agora falta a mãe dar o presente para a avó, né? A gente ficou ontem o dia todo procurando! Mãe, vem chocolate! O dia todo, né? Tá! Chocolate para quem vem? Para mim comer! Tuveram chocolate também? Também! Chocolate! Foi ele! Foi ele! Foi eu que comprei! Foi eu?! Então, pode também! Então tá! Espera aí! O que você vai fazer? Abraçar aqui com a avó! Ah! Meu cabelo não está sonhado! O Bruno nem aparece, que é muito alto! Meu lindo népinho! Meu lindo népinho! Minha mãe e meus filhos! E minha linda filha e meus presentes! Dá uma foto! Amanhã que é o dia das mães! Aí amanhã nós dá o presente da avó! O que que a avó quer, avó? Vai, Embra! Aparece! É um avião! Ela quer ir para longe! Como é? Eu divido com a senhora! Chocolate! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou dormir agora! Eu não ganhei! Um beijo! Beijo mãe! Tá bom! Vira! Vira para gravar você! Beijo! Ah! Beijo do meu filho! Pronto! É isso aí! Amanhã nós continuamos com o vídeo! Bom dia gente! Boa tarde! Boa noite! Boa madrugada! Começando o vídeo! Hoje é o dia das mães! Estou aqui na casa da minha mãe! Já preparei tudo a comida! Estou aguardando o pessoal chegar! Já tem um pouco aqui! Comemorar o dia da nossa mãe! Aproveitar que nós temos nossa mãe! A nossa mãe está aqui com saúde! Está ali lavando uma louça ali no tanque! E eu estou aqui! Aí está meu pai! Está meu esposo! Olha aqui! Amor! Meu esposo! Meu pai! A Emily ali! Aline! Olha aqui gente! A minha mãe lá no tanque! Mãe! Olha aqui! Estou gravando aqui mãe! A mãe! Olha aqui Aline! Aline! A tia Bahia está chegando! Lá vive o Pietro! Aqui está o Bruno! E aqui está as comidas! Aí falta o meu irmão que está vindo! Ele e a minha cunhada! E o filho dela! O Robson! Aí eu fiz maionese! Eu fiz arroz! Fiz duas panela de arroz! Porque ficou pouco! Macarrão! Carne moída! Tem frango ao molho! Carne de porco! Tem alface! Gente! Essa salada! Essa alface! Lá da horta! Lá da minha casa! Do meu esposo! Né amor! Alface! Lá da nossa horta! E carne de porco! E aqui tem um bolo! Que a minha filha Aline trouxe! Gente! Ganhei presente! Dos meus filhos! Tem os refrigerantes! Depois eu mostro os presentes! A Maria está chegando gravando também! No cantinho da Mari lá! Ó Maria! Tá gravando? Uma grava de lá! Tá gravando aqui! Vamos de encontro! Vamos de encontro! Olha gente! Aqui a minha irmã Maria! A Mari! Vou lá no canal dela! Cantinho da Mari! Vou deixar na descrição do vídeo! Deixa eu gravar aqui! Deixa eu gravar aqui! Agora! Vai! Azul! Feliz Jornal Azul! Eita miséria! Eita pera gente! Eita pera gente! Aqui é a Mari! E quem que é esse? Azul! Aqui é a minha sobrinha Bízia! E ela abandonou eu gente! Vocês são saudades da Bízia? Se vocês tiverem saudades da Bízia vai lá no cantinho da Mari que ela tá lá! Ela entrou o meu canal! Ô Pietro! Vem! Aqui! Eita! Tá emburrada! Daqui a pouco chega minha cunhada com meu irmão e nós gravamos mais! Tá? Até daqui a pouco! Amor! Oi gente! Ó! Eu tô mostrando os presentes que eu ganhei dos meus filhos né! Eu tenho três filhos que vocês já viram em outros vídeos! A N! A Emily! E o Bruno! Quase que ela esqueceu meu nome! Porque no outro vídeo ela esqueceu a minha idade! Ela não viu! Ela não viu! Escuta lá! Ó! Essa bolsa lembra naquele vídeo lá do café? Que a minha filha me disse que ia me dar uma bolsa! Quer dizer! Ela me perguntou! E ela pediu! Ela falou! Eu quero sapato é de você e uma bolsa é de você! Olha a bolsa que eu ganhei da minha princesa! A filha de 23 anos gente! A de 23! 23! Sabe qual a marca da bolsa? Sim! E aqui tá o sapato! Eita! Tá até no pé já! É o sapato que ela obrigou eu dar pra ela! Olha! O sapato que ela foi presente! Foi obrigação! Obrigado! E o meu presente! Obrigado minha princesa! E o Bruno! O Bruno dá presente! O Bruno não tem consciência! Como ele não tá trabalhando ainda! Mas o ano que vem vem aí! Aí ele vai dar essa bacia pra você! Nossa! Aí é a massage! Vai Bruno! Massage! Massage! O Bruno aí não quer você dar presente que ele é o preferido! Relaxa! E no marido vem o que? E pra minha a vó! Quantos presentes! Pra minha mãe eu dei! Dois presentes! Hoje! Do meu filho sábio! Dois sábios? Dois sábios! Dois esposos! O que que você ganhou? Dois esposos! Vai me dar dinheiro pra eu carregar aqui dentro de mim? Vai encher! Vai encher! gente eu amei essa bolsa, e os sapatos também, e hoje eu vou com a bolsa e com o sapato leva a bíblia dentro né? ou seja, vamos comer esse gente olha eles nem esperam chegar todo mundo olha, como que tá a fome aqui eita, o mãe, hoje é o dia, não é para a comida da senhora, é o nosso dia, os filhos que vão pôr a nossa comida a minha filha, tá gostoso, olha meu esposo tá lá, amor, põe a comida aí que você, olha, puxa saco, olha a puxa saco da sogra, colocou comida pro gerro, mãe, eu pensei que você ia colocar primeiro pra mim, mãe olha lá, e o pai tá esperando, é, o meu irmão não chegou até agora, é, ele tá morando em outra cidade, ele veio de Minas, e tá morando em outra cidade, estão de mudança, por isso que eles não chegaram ainda não deu pra esperar, mas na hora que ele chegar a gente grava, tá? olha gente, lá o meu irmão chegou, nós já comeu tudo a comida, e vocês ficaram sem olha lá, quantos anos faz que nós não se vê? quantos anos faz que nós não se vê? ah, acho que uns três anos, oi Rob, oi Cissa, olha o Rob, vai pro canal, vai veja aqui, grava aqui nós, tá gravando já, olha o dedo na frente não, aqui ó, ali ó aqui meu irmão, eita, quantos anos, né? três anos que nós não se vê, né? eu falei quantos anos? três anos, deixa eu gravar pra mim, deixa eu gravar pra mim, deixa eu gravar pra mim aí ó, vai gravar, deixa eu gravar pra você também aqui é a minha cunhada aqui é a minha velha na bola do meio aí, na bola do meio vai, 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 vai vem pai, vem receber também vem, tá gravando aí, ó tá gravando vai lá, roça vocês vieram de Minas nesse carro? aqui é a minha mãe, não, o carro vem em cima do caminhão eu sei, tá enchendo o saco olha aqui, nós já almoçou, já esperamos tanto a saudadeira, a saudadeira demais ô Zenilo, fazia quanto tempo que o cacalão não via a mãe? dois anos em São Paulo, se vai fazer dois anos em Minas, faz quatro já vai fazer quatro anos quatro anos, ó, que não se vê, né? todas as amigas Mariana aqui, tanto gostaram de mim que eu deixei com saudade essa aqui é a minha mãe, tanto que eu falava meu pai é velho, eu vou ficar só na porta a mãe chorou chorou, mãe? tá chorando olha o braço da mana agora da mana essa aqui é a mãe que me dá pra gravar é, que me dá pra gravar ai, que saudade que eu tava olha o presente que a mãe ganhou da noite aqui, o presente que eu mandei, ó mandei na truça eu tô muito emocionado tá muito emocionado? eita, olha ali, me abraçando o tio ô, saudade quatro anos que não se vê aí, ó zero? zero? eita, agora vem a família inteira eita, que alegria ó, a montoeira aqui, ó olha lá, todo mundo ai, que alegria ver o tio olha eita, pureza pureza ele gosta de pôr apelido em todo mundo olha lá, o pai e o filho a mãe a marinha com a bengala a mãe ganhou uma bengala vai ajudar a mãe cadê? deixa eu ver o que vocês estão fazendo aí mãe, presente presente eita, o presente o meu filho o meu filho o meu filho o meu filho o presente lá que ele tá trazendo pro pai esse aqui pro seu carregado é um presente que o senhor gosta muito de conversar com seus amigos lá da Lagoa eita, pai hoje é o dia das mães e o pai ganhou o presente mostra aqui, pai mostra aqui pro povo esse aqui é meu cunhado aí, ó quatro anos que nós não vemos nossa irmã a Zenilda veio a semana passada, amizinha mostra aqui, pai o celular mostra aqui mostra aqui, pai olha, o meu irmão que trouxe o meu pai o presente só, pai esse aqui é pra mim, tio? o Robson é pra mim a voz a voz a voz a voz esse, obrigada o tio muito obrigada olha o presente que eu ganhei mãe, filma meu presente ai, obrigada, tio ai, eu sei esse presente aí, hein muito obrigada, não precisava, viu amor, você viu, o pai ganhou o presente o pai, o senhor gostou, pai, do celular gostou do presente? vou aqui poca alô vai dar um alô aí pros seus amigos que ficam lá em Minas então, aqui, todos meus amigos que eu tive lá em Mariana que eu fiquei esse tempo todo, todos gostaram mesmo, meus clientes todos choraram até pra mim não vai embora não, rapaz, não precisa de você eu vou atrás da minha família, dos meus pais, dos meus sobrinhos, tudo minha mãe tá de idade tô cansado, sono, sono tô muito emocionado demais é, né? que feliz meus amigos, a maioria não vai saber tudo olha a puxa saco da mãe ali, ó não tô nem respirando, tô da emoção oi, João você não vai almoçar com a gente? tava com a mamãe é isso aí, pacalô não pode confrontar com a mamãe mas nós se abraçamos, né? é dando soco só dando soco é dando soco, mas nós se abraçamos já então, é isso aí, gente agora eles vão almoçar tô feliz demais nós já almoçamos eu falei muito à senhora esse tempo todo que eu fiquei longe à senhora eu falei muito à senhora ganhei uma bengala olha, Aline você tá perdendo, seu vô? eu vou amor é, agora tá com a bengala mas agora em a pouco tá dançando funk até o chão tô gravando, hein? vai, pai grava vai lá quem vai dançar mais um vô? quem vai dançar mais um vô? até o chão, vô pacalolo, dança aí com o vô você vai dançar até na garrafa você não aguenta não, a mãe não tá velha não vê a estrada ela ganha um vô, ali eu ganho um não ganho um celular o nível de fulvô tá novo o pai, agora o senhor vai ligar pra todo mundo? o celular do dia das mães hoje é terça-feira tá um dia muito bonito olha, bem nublado mas tá um sol quente aí eu tô aqui na frente da casa da minha mãe aqui domingo pro dia das mães a gente recebeu aqui o meu irmão que veio de Minas Gerais, de Mariana ele, a minha cunhada e o filho dela o Robson, né? aí eles vieram de mudança só que eles estão morando em uma cidade aqui perto da nossa uma cidade chama Ibitinga a capital do bordado então, aí não deu pra mim finalizar o vídeo, né? tô finalizando agora depois daquela hora que eles chegaram que vocês vão ver aí a gente já tinha almoçado aí eles foram almoçar aí quando foi a tarde mais a tardinha eu fui assar uma carne pra eles pra todos nós aí chegou mais os netos da minha mãe que não tinha chegado ainda alguns netos, né? e ainda tinha outros pra chegar não deu tempo, não deu certo vir os filhos do meu irmão não veio eles vão vir em outra oportunidade então, aí a gente assou a carne jantamos batemos papo eles dormiram aqui quando foi na segunda cedinha eles foram pra Ibitinga pra onde eles foram de mudança, né? e eles estão morando lá em Ibitinga foi muito bom fazia muitos anos que a minha mãe não via meu irmão ela tava morrendo de saudade fazia uns 3 anos e meio pra 4 e ela se emocionou aí vocês viram, né? e foi muito bom graças a Deus agora a família está perto e é isso aí, gente então se vocês gostaram do vídeo comenta, compartilha dá o joinha de vocês e fica com essa imagem aqui linda e maravilhosa foi uma delícia bom demais ficam com Deus, gente tá? não esqueça de dar o joinha e lembrando, só tinha família aqui viu? só nossa família tá daqui né? e é isso aí tchau, gente até o próximo vídeo tchau E aí